Boa noite, professor Roberto, aos outros componentes do grupo, aos demais que irão ver e ouvir esse vídeo. Dizer que estou feliz por ter feito esse curso de reflexologia podal, das dores físicas, vou fazer também da emocional, e dizer que ele é de grande proveito. Já tive alguns resultados, vou citar algum entre eles. A pessoa tinha pedra no rim, fez ultrassonografia e podia ser expelida, e eu procurei ajudá-la, tocando nos pontos, ela expeliu a pedra. Também teve uma outra pessoa com depressão, antiga, estou em tratamento, ajudando ela, já está feliz, trabalhando com mais facilidade e mais alegria também. Um com fibromialgia, que da mesma forma está melhorando, está bastante feliz também. E uma outra pessoa que estava com grande dor de cabeça, veio na hora, fiz os pontos, e ela passou dentro de meia hora, estava com a dor de cabeça curada e disse que é constante isso nela. Nós vamos continuar o tratamento e dizer então a todos que realmente esse curso é um curso fantástico, é um curso de grande proveito para nós, para nós ajudar nossos familiares, ajudar as demais pessoas a vencer as suas dificuldades e seus problemas. Eu digo que estou muito feliz com esse curso e deixando outros também. Muito obrigado, tenha uma boa noite.